Você sabia que todos nós temos um perfume corporal característico e que é fortemente influenciado por quatro coisas? Primeiro, a sua genética. Segundo, a sua higiene pessoal. Terceiro, os ambientes que você frequenta. E quarto, a sua dieta. Então hoje eu vou te mostrar como cheirar sempre bem sendo homem. Eu vou te mostrar aqui como manipular cada uma dessas categorias. E isso é claro, para que você possa cheirar bem em qualquer lugar. Então vamos começar pela categoria que você provavelmente nem pensa. Que é a número 1. Usar tecido natural. Tente evitar tecidos sintéticos. A ideia aqui é sempre pensar no mais natural possível. Tecidos como o algodão, a lã e o linho te dão uma aparência inclusive mais Thomas Shelby da atualidade. Além de agregar na sua aparência, é ótimo, porque são tecidos naturais. Eles permitem com que a sua pele respire melhor. Os tecidos sintéticos, ao contrário, retém o calor. O que faz o quê? A sua pele suar. E esse suor fará com que as bactérias que já existem na sua pele se multiplicarem. E é isso que lhe causa um mau cheiro. É muito importante que você borrife no seu armário alguma fragrância sua favorita. A maioria dos armários, closets ou guarda-roupas masculinos cheiam mal. E por quê? Por causa dos seus sapatos e roupas mofadas. Então pegue um frasco da sua fragrância favorita e borrife no seu armário. E você pode fazer isso apenas uma vez por semana. Dessa forma, tudo que você for vestir já vai estar cheirando bem. Você pode encontrar várias fragrâncias de várias marcas e de vários preços. Inclusive, tem algumas que são muito baratas. Eu, pessoalmente, uso uma que custa R$120. Mas como a minha ideia não é te vender nada, eu até vou deixar aqui pra você agora um link de uma que é mais barata que eu já usei e é muito boa. Já que vocês ficam enchendo o saco e dizem, ah, o Fiali só quer vender. Eu não vou deixar o link da que eu uso. Eu vou deixar o link dessa que é mais barata pra você vender como eu não quero vender nada pra vocês. Eu só quero te ajudar. Eu vou te indicar essa outra aqui, que custa em média R$48. 30% do valor da que eu uso atualmente. E caso você tenha interesse, é só você procurar assim no Mercado Livre o que você acha. E antes que você fique falando, eu vou deixar o link do produto, desse produto aqui, na descrição também. Lembrando, pessoal, é só uma indicação. Esse produto não é meu. Eu não respondo por esse produto. Eu simplesmente comprava aqui e usava esse produto. E ele pode ser muito bom pra você também. É uma indicação pra ajudar e facilitar a sua vida. Inclusive, eu acho que já mereço um like, né? Se você não deixou seu like, cara, deixa o like no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e atingindo cada vez mais homens. E se por acaso você quer que eu grave mais vídeos falando sobre fragrâncias masculinas, inclusive com links diretos pra comprar os que eu uso, por exemplo, as opções ou as variações, né? As facilidades, os descontos. Basta você comentar aqui, sei lá, fragrância masculina. Bem simples, como tá aqui na tela, ó. Comenta aqui, fragrância masculina. Se esse vídeo tiver pelo menos 50 comentários escrito fragrância masculina, eu vou gravar um vídeo somente sobre quais são as melhores fragrâncias masculinas. Eu vou mostrar as que eu uso e onde você pode comprar com os melhores descontos. Então vamos aqui agora pra próxima dica e preste bem atenção. Você precisa ter um difusor de aromas no seu carro. Não tem nada melhor do que entrar no seu carro e sentir aquele cheirinho de carro limpo, de carro novo, de carro top. Eu uso na minha Porsche, por exemplo, esse aqui, ó, que se chama Arion. Mas isso é porque eu gosto, não tô querendo te vender nada. Você pode usar o que você quiser, mas perfume o ambiente, onde você vai viver, perfume o seu carro, perfume o seu guarda-roupa, se perfume. Lembrando mais uma vez, pessoal, esse vídeo aqui não é um vídeo patrocinado. Então não tem patrocínio aqui, é só uma indicação do que funciona pra mim e pode mudar sua vida porque vai funcionar pra você. E você pode também encontrar essas fragrâncias que eu tô falando aqui, todas que eu tô falando e que eu vou falar pra frente, todas no Mercado Livre. Você mesmo pode ir procurar, encontrar e contar da onde você achar melhor. É simplesmente uma indicação pra te ajudar. Só pra você ter uma ideia, essa fragrância que eu uso no meu carro custa em média R$ 99,00 e dura 3 meses. Eu vou deixar o link dessa que eu uso aqui na descrição do vídeo, mais uma vez, é só pra ajudar vocês, tá? E lembrando, se você quer que eu grave um vídeo muito específico, somente sobre fragrâncias masculinas, você já sabe. Vai aqui e comenta fragrâncias masculinas. Se tiver 50 comentários, eu gravo um vídeo somente sobre isso. Mas fique ligado e preste atenção, porque o mais importante é que a fragrância se disperse pelo carro. Eu não sei se vocês sabiam, mas por causa das moléculas presas às suas roupas, não importa o quão ruim você cheire, ou quão neutro seja o seu cheiro, toda vez que você entra no carro, é uma zona de reabastecimento, onde você pode entrar mal e sair de lá cheirando bem. Fora a sua sensação de limpeza e higiene pessoal, consigo mesmo e com os outros. O que nos leva a diga número 4. Borrife levemente a sua cama. É importante que você borrife os lençóis e os travesseiros. Você precisa ter em mente que quando você está na sua cama, está com o corpo quente, você fica suado, o seu corpo, a sua pele fica oleosa, isso faz com que fique pele morta no seu colchão e em todo o seu tecido. Mas fica tranquilo também, isso é normal. Isso acontece com todos os seres humanos, com você e comigo. E é por isso que quando você acorda, você acorda às vezes meio cheirando estranho, sabe? Parecendo meio úmido. Agora, presta atenção porque isso pode mudar. Se você fizer o que eu estou te falando, e borrifar na sua cama, no lençol e nos travesseiros, sem exagero, os seus lençóis vão absorver essas moléculas enquanto você dorme. Então você vai dormir e acordar revigorado e cheirando bem. Eu, por exemplo, uso essa fragrância de bambu da Amy Martin. Essa aqui custa em média, acho que R$159,00, alguma coisa assim. Eu também vou deixar o link, caso você queira, para você adquirir a sua aqui na descrição do vídeo. Lembrando, pessoal, é só uma indicação. Não me culpamento com nada. É só uma indicação. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado. Mas se você é chocado, fica tranquilo, calma. Tem mais baratas também e boas. Antigamente, eu usava essa outra aqui, de baunilha, que basicamente não tem marca, mas funciona muito bem também. E eu também, para te ajudar, vou deixar o link aonde? Aqui na descrição desse vídeo. Quando terminar o vídeo, é só você ir lá e escolher quais fragrâncias você quer. E o mais legal é que essa segunda opção custa somente R$59,00. E como eu te falei mais uma vez, você vai lá e compra direto no Mercado Livre. E outra coisa, lembrando, eu preciso te lembrar disso. Eu estou fazendo um vídeo aqui sobre fragrâncias, mas se você quiser um específico sobre as melhores, sobre quais são as que eu uso e como é que você pode fazer para comprar com desconto, comenta aqui. Fragrância masculina. Se tiver 50 comentários, você já sabe. Vai ser um vídeo específico sobre isso. Agora, nas próximas quatro dicas, nós cobriremos a sua higiene pessoal. Isso é claro, para garantir que o seu perfume natural seja o mais atraente possível. Primeira dica, use de preferência um desodorante sem perfume. Eu não sei se você sabia, mas os desodorantes têm toneladas de produtos químicos, que podem ser fortes demais e prejudiciais à sua pele. E sabe qual é o grande problema? É que as grandes indústrias mascaram demais esses produtos com químicos fortes e com aromas sintéticos que detonam o seu corpo. Que no final, acabam neutralizando qualquer um dos seus bons odores, dos seus bons cheiros, por melhor que seja o seu perfume. E para resolver isso, é bem fácil. Um desodorante básico sem perfume, resolve isso. E você encontra em qualquer farmácia. E o melhor de tudo, normalmente são os mais baratos. Eu uso esse aqui, da Giovanna Baby, mas eu não vou deixar o link para você aqui. Lembrando mais uma vez que você reclama que eu deixo o link das coisas que eu uso para achar que eu estou vendendo. Então eu não vou deixar o link desse. E é por isso que nesse vídeo, o meu principal objetivo de tratamento com você é tornar você o mais livre desses produtos químicos. Até para que eles não atrapalhem o seu real e bom perfume natural. E que principalmente, é claro, não se misture com o seu perfume preferido. Inclusive eu gravei dois dizem incríveis sobre perfumes masculinos. Vou deixar aqui na descrição, aqui no card, na verdade, aqui em cima, e na descrição também o link desse vídeo para você clicar depois que acabar esse vídeo. Você pode ir lá e ver. Dicas com 10 perfumes masculinos mais escolhidos pelas mulheres que elas acham mais atraentes nos homens. Talvez isso ajude você. O que nos leva à próxima dica. Cara, você precisa saber se esfregar da forma certa. A sujeira e o suor misturado com as células mortas da sua pele criam aquelas bactérias que causam um cheiro ruim. E o pior ainda, que permanecem na camada superior da sua pele. Além disso, como homens, tendemos a ter glândulas sudoríparas maiores. E geralmente também, estamos mais sob estresse durante o trabalho. O que nos leva o quê? A suar mais. E quanto mais você sua, pior fica o seu cheiro. E é por isso que você precisa começar o seu dia esfoliando a sua pele e esfregando. Tirando todo aquele ganho de pele morta que nós já falamos anteriormente. Ou seja, eliminando todas as bactérias. Uma ótima dica que eu dou pra você, que é barata e prática, é a bucha vegetal. Sim, existe uma bucha vegetal pra banho. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. É do Mercado Livre. Você pode lá. Você pode comprar o que você quiser. Até em farmácia você encontra. Além de facilitar e ajudar a limpeza da sua pele, eliminando as células mortas, custa muito barato. E como você pode ver aqui na imagem, você pode comprar um kit de esponjas dessas por mais ou menos 5 esponjas por 15 reais. Muito barato. E ela não serve só pra esfoliar a camada superior da pele, mas também pra penetrar nos poros. Agora, não para por aí não, porque dá pra melhorar e muito ainda. Depois de terminar de esfregar a sua pele, você vai precisar de alguns ingredientes de boa qualidade, de óleos naturais. Você precisa re-hidratar a sua pele. Lembre-se que você acabou de esfoliar e remover várias coisas da sua pele. Uma delas são os óleos naturais que a sua pele precisa pra permanecer bonita, cheirosa e saudável. Uma coisa que você precisa ficar atento e evitar são os sabonetes corporais agressivos. Esses sabonetes vão secar a sua pele ainda mais. Então, o que eu quero que você faça é que você pegue o seu sabonete líquido, olhe atrás dele e procure por um produto químico chamado laurel sulfato de sódio, ou SLS. Atenção ao que eu falei, hein? Esse é um agente espumante comum, que você verá em todos os sabonetes que secam a sua pele. E é por isso, talvez você nem saiba, mas é por esse motivo que o sabonete líquido não faz tanta espuma quanto os outros sabonetes. Isso é de propósito. Aqui nós estamos tentando reduzir o resquicamento da pele. E depois, é claro, re-hidratar a sua pele com óleos naturais como sândalo e lavanda. E isso que eu vou te ensinar agora é muito louco. É como se fosse em camada de roupas. Eu sei que você tem estilo, normalmente você se veste com três camadas de roupas. Calma que você vai entender. O mais importante é que agora nós vamos falar das três camadas de aroma da sua pele. A primeira camada é a sua base. E geralmente, os aromas dela vêm do shampoo, do seu sabonete líquido e do condicionador. Aqui você precisa escolher algo leve e não sintético. Então eu vou te dar agora algumas dicas de shampoos, sabonetes líquidos, etc. que vão somente somar com que o seu aroma natural fica cada vez mais incrível e o seu perfume fica extremamente atraente e sedutor. Quando você for buscar pelas fragrâncias, preste atenção nessas que eu vou citar agora. Sandalo cítrico, bergamota e lavanda. Anotou aí? Então vamos para a camada número 2. A camada número 2 é a sua loção corporal. A loção corporal é incrível e faz você cheirar bem o dia todo. Lembra que eu falei dos óleos naturais? São exatamente deles que você obtém um perfume muito agradável. Então agora os óleos tendem a apenas assentar em sua pele e durar mais. Eu normalmente uso essa loção de banho aqui da Nívia que custa só R$ 27,00. Você pode encontrar facilmente em qualquer farmácia ou até mesmo como eu te mostrei aqui no Mercado Livre. Vou deixar o link que eu vou vocês aqui na descrição. Eu sei, eu sou um pai de vocês. Se você não deixa um like até agora, meu Deus do céu, cara. Olha esse conteúdo incrível. Deixe seu like. Isso ajuda o canal, cara. A vez crescer mais e ajudar mais homens. E também me motiva a criar mais conteúdo para vocês. Quanto mais likes vocês dão, mais conteúdos eu crio. O que nos leva é claro para a terceira camada. Essa camada é a camada mais fina que é, na verdade, a fragrância real. É quando você escolhe aquela fragrância específica. Ou seja, aquela que você mais gosta, o seu perfume. Se você notou até agora, eu falei sobre três camadas e no total quando elas se misturam, você começa a sentir um cheiro diferente e único. Criando o seu próprio perfume, o seu próprio aroma. Por isso que muitas pessoas colocam o perfume na pele e a mesma pessoa coloca o perfume em uma pessoa cheira de um jeito e na outra cheira de outro. Quando você faz o que eu te falei agora, você cria um aroma exclusivo e único que só você tem. O que nos leva à próxima dica, que é use vaselina. Mas calma, não é porque vocês estão pensando. As fragrâncias de vaselina são feitas de uma combinação de óleo e álcool. Quando você aplica um perfume ou uma fragrância na sua pele, o óleo é absorvido pela pele e o álcool evapora. E é por isso que várias vezes você aplica o perfume e algumas horas depois, duas horas depois, você não sente mais o cheiro. Então, para prolongar o seu cheiro, o seu perfume por até cinco horas a mais, você precisa usar o truque da vaselina nos pontos de pulsação. Preste bem atenção aqui. Os pontos de pulsação são os pontos onde correm as veias perto da sua pele. Quando o sangue do seu corpo começa a bombear, ele vai aquecer mais essas áreas. E isso é claro, ajuda a expandir o tempo que a fragrância dura no seu corpo, no seu organismo. Então, quando você coloca a vaselina nesses pontos polares antes de pôr o perfume, ela cria uma vedação contra a sua pele para permitir com que a fragrância grude na vaselina e não seja totalmente absorvida pela sua pele, permitindo assim com que ela dure muito mais. E agora, nós já chegamos a um total de oito etapas para que você se sinta muito mais cheiroso, muito mais perfumado, para que as pessoas te respeitem muito mais. Mas nós temos mais duas especiais aqui. E essa categoria que vem agora é a nossa dieta. Essa é uma categoria que, sinceramente, 99% das pessoas ignoram ou nem sabem. Mas entenda, é muito sério o que eu vou te falar. A dieta é muito importante para que você chegue bem. Pode ver, pessoas normalmente que comem coisas muito gordurosas tendem a cheirar mal. Então, para você cheirar bem, eu vou te dar aqui o checklist, basicamente, mais cheiradinho, certo para você, beleza? Os alimentos certos ajudam a neutralizar os radicais livres no seu corpo, o que, por sua vez, é claro, ajuda a minimizar os danos celulares e odores embaraçosos, como o de alimentos como as frutas vermelhas, nozes, sementes, folhas verdes. Esses alimentos contêm antioxidantes poderosos, como flavonoides e carotenoides que destroem os radicais livres. Além disso, todo aquele mito de comer abacaxi, realmente é verdade. Coma mais abacaxi. E não é só abacaxi, não, tá? Limão e laranja também. Fazendo isso, a sua pele desenvolverá um aroma mais doce. E, finalmente, chegamos ao número 10. Muito importante. Beba mais água. Isso é muito importante para eliminar as toxinas do seu corpo. E eu não só falo, dou exemplo, olha aqui, eu sempre quando estou gravando, eu estou com as minhas garrafinhas de água bebendo, gravando e bebendo água. Bebendo, gravando e bebendo água. Parece que eu estou bebendo álcool, mas não, é água mesmo. E outra coisinha também que a água faz maravilhosamente. Ela neutraliza os maus odores, os maus cheiros das coisas que você comeu recentemente. Como, por exemplo, alho, cebola ou até mesmo aquele mau hábito do café, sabe? Agora, um dado alarmante é que a maioria das pessoas não bebe água o suficiente, mas acha que bebe. Então, um truque que eu sempre gosto de ensinar para os meus alunos e vou te ensinar agora é você fazer uma infusão, ou seja, você misturar para enganar o seu paladar, deixando a sua água com sabor específico. Eu, por exemplo, adoro colocar limão e beber água com gás com limão, mas eu vou usar outras dicas aqui agora muito importantes também. Se você quiser dar um passo adiante, eu quero que você faça uma infusão, uma mistura bem simples com água e chá verde. Só isso. Isso é extremamente estratégico. Você não vai consumir só mais água, porém com sabor muito melhor. assim como com limão também. Só que o chá verde alcalinizará a sua boca, reduzindo a quantidade de bactérias nela. E lembra das bactérias que causam um mau dor? Então, naturalmente, o chá verde elimina essas bactérias. Além disso, você também alcaliniza a sua boca. Isso faz com que o seu álcool permaneça mais fresco, limpo e cheiroso. E agora nós chegamos na melhor parte do vídeo. Você tem basicamente duas opções. A primeira é deixar um comentário, uma dúvida. Cara, qualquer coisa que você tenha dúvida, vai aqui embaixo e pergunte. Eu vou responder pessoalmente às primeiras 20 pessoas com uma mentoria gratuita, ok? Primeiro passo é esse. O segundo passo é escolher esse vídeo ou esse aqui. Eu mesmo estou indicando para você. Esse vídeo ou esse vão ajudar muito. Agora, você tem duas opções. Ou você comenta, ou eu vejo você nos próximos vídeos.